O Pestano Covi é um romance onde um garoto chamado Tochtli é o filho de um traficante e ele narra a história dele dentro de um palácio, uma casa, onde ele mora sem contato com outras crianças só com contato com criminais, com prostitutas e aí é uma história de iniciação sobre uma série de antivalores, que eu chamo, sobre a desigualdade, a corrupção, a violência, a homofobia uma série de temas fortes, narrados sempre desde a perspectiva do Tochtli, que é uma criança Eu conheci a Brasília, estou achando uma cidade muito rara, mas para mim muito bonita, muito diferente, muito interessante e a Bienal acho uma oportunidade ótima, que eu agradeço e também para dar uma janela para a literatura hispano-americana que tem em particular um espaço para a literatura hispano-americana